Chat, seguinte, observações diárias, bora, episódio 188, bora. Alan, mostra seu basilisco. Salve, pessoal, beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo aqui pro X Racing, é só ver a descrição aqui embaixo, e a gente tá escrito, envia seu vídeo. Um bom vídeo pra você, e um abraço. É, mano. Na verdade, se eu olhasse direto pros meus olhos, você morria, né? Pros olhos do meu basilisco, né, mano? Você tinha que olhar através de um espelho ali, né, mano? Um abraço! Eu não falei um abraço, Chad. Ai. Vamos lá, observações é bom, hein? Será que um dia eu vou me achar aí em observações, tá ligado? Eu falo, olha eu ali no carro. Porra, isso é muito foda, mano. Gente do céu, mas aí também. Um carro muda de faixa de repente. Seu basilisco é uma cobra cega, por isso não petrifica. Ah, tá. Mais uma vez, cara. Não deu tempo, mano. Costa ali, ó. Nas zebradas ali. Não deu tempo, mano. Foi mal mesmo. Cara, fechou nós ali. Costa ali nas zebradas ali, ó. Cara, fechou nós ali. Para ele pegar o posar pra nós aí, ó. Esse primeiro aqui, ó. Basta pra esquerda aí. Quero que eu bata no seu Mustang filme. Cara, não tem nem Mustang, cara. O que o Motocca ainda não sabe é que também bateram na traseira de sua moto. Poxa, como é que ele não sabe disso? Quebrou? Pô, mano. Caralho, mano. Você zoou a sua aí? Que merda, hein, mano? É Grifinória assim, então mostra esse espadão. Gente, pra quem tá vendo isso daqui no YouTube, não tem contexto nenhum, né? Vamos continuar sem contexto, mano. Eu e o espadão na Grifinória, mano. Caralho, que fita, mano. Pode deixar, mano. Moral, velho. Impressionante. Pode sair pra não tomar na mão, hein? Pode sair fora já, mano. Tá firmeza. Caralho. Porra. Podia falar de uma forma mais gentil, né? Podia falar de uma forma um pouquinho mais. Não, tá tranquilo. Pode ir embora se quiser. Pode sair fora já, tá firmeza. Muito bom. Bom, mano. Ai, mano. Não, gente. É jeito de falar, né? Tipo, é gírio assim, né? Não é que ele foi rude. Mas parece, né? Mas não foi, né? É o jeito que eles falam, né, mano? Pode sair fora já, tá ligado? Não é que ele foi grosso. É o jeito dele falar, né? Paulista, né? Em São Paulo, às vezes fala assim, né? Igual quando vocês me chamam de grosso. Sendo que eu nem fui grosso, mano. É tipo isso, tá ligado? Tomei uma fechada. Pô, fui grosso, mano. Olha que putz. Né? Motoka disse ao X Racing que não sabe dizer quem seria o culpado desse pequeno acidente, mas que não nega sua negligência em manter uma distância segura. De acordo com ele, se ele tivesse mantido uma distância de segurança, a batida não teria ocorrido. Não teria mesmo. Não teria mesmo. Tava muito perto. Não acontece, mano. É mó grosso? É que você não viu meu basilisco ainda. Vai saber, né, mano? Tá lá na Câmara Secreta, mano. Brube, é pelos oito. Cara, não dá. Quando eu vejo... Quando eu vejo um carro cheio de madeira assim, eu lembro do Premonição, mano. Tá louco. Eu atravessava esse carro, eu não ficava atrás, mas nem fudendo, mano. Tá maluco. Ainda bem que não caiu nada, né? Oh, oh, oh! Meu amigo. Como tem gente grossa, né, no mundo. Olha, vai entrando. É, não dá certo. É, não dá certo, só entra. O canal X-Racing conseguiu acesso a imagens impressionantes de um avistamento de extraterrestres. Veja e tire suas próprias conclusões. Chat extraterrestre. Filme novo. Meu Deus. Ele mexeu a cabeça ainda, vocês viram? Eles estão entre nós. Ele mexeu a cabeça, mano. Esse motocic estava trabalhando e entregando comida para o aplicativo após parar em uma rua escura para tirar uma água do joelho. Ele é abordado por um indivíduo que estava em um carro estacionado. Cara, essa música aí da... Quer dizer alguma ajuda aí ou não? Não, eu só parei para dar um nível. O Dongo Cavern lá, sei lá, do Zelda. Esse é o nome. Ih, falou assim é porque não é honesto, mano. Ninguém chega para alguma pessoa falando do nada que é gente honesta, mano. Gente honesta, gente de bem, já sabe que não é, né, mano. Oxi. 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 A conversa toma um ritmo estranho, um rumo muito estranho. O motocic vai decidir ir embora rapidamente. Cadê a Kombi do Scooby-Doo, mano? Caralho! Eu vi. Caralho, é a Kombi do Scooby-Doo. A máquina do mistério. Ih, não é não. É? Caralho! É a máquina do mistério mesmo. Caralho, da hora. Que da hora, velho. Ai, que... Que da hora, mano. Tô bonita, né, mano? Ficou, caralho? Visit Shark, brilha pelos 18. Kenwick, brilha pelos 14. Enquanto manobrava sobre o acesso de um mercado, o motorista se confundiu e acabou dando ré. Calma, foi agora isso? Ah, não, o carro já tava lá. Achei que tinha sido, tipo, pegado o carro andando, tá ligado? Ali o Alanzoca finalmente apareceu. Não foi ou não, mano? Ô, salsicha! Puta, que pariu, mano. Puta, que pariu, cara? Saiu o carro, pessoal. Hum, pra quê? É, mano. Os caras vão passar nos buracos, né, mano? Eu não sei se o motorista... É, o motorista desviou de algo, cada um arcou com o seu prejuízo. Mas, mano, os caras vão se enfiar do lado de caminhão, assim. Ó o buraquinho, mano. Ah, não tem essa coragem, não, mano. Saiu cá, pessoal. Né? Eu tô tão preocupado, mas tá tranquilo. Valeu. Saiu entrando em qualquer buraco, assim. Ô, esse vídeo é longo, hein, chat? 45 minutos de vídeo. Caralho! Mano, eu tenho uma bica no carro ainda, mano. Ô, rapaziada de barcar. Só os graus. Toma. Vai. Toma. É o futuro, pai. Tem que dar atenção, mano. Tem que dar oportunidade pra quem tá começando, certo? Eita, pô. Ah, filha da p***. Eita, pô. Oxi. Caralho, mano. Tu nada, velho. Esse foi o pior, pai. E aí, X-Racer? Ô, primo, dá licença. Oi? Pode que eu faço reclamação sobre encomenda com avarias? Eu comprei o bonequinho Flávio e eu fui furada. Aí eu não sei se foi no correio ou se foi na entrega. Eu vou usá-la, murcha rapidinho, aí fica difícil, né? Cara, esse cara aí é aquele do... Ô, e aí? Quero te beijar. Nossa senhora. Parecia, né? Será que é ele? Não sei, eu não lembro o nome dele. Você tá bem? Eu tô bem. Tá, tá me deixando. Pode desembarcar. Mano, o cara assim bateu na árvore sozinho, velho. Eu ponho no meu pé. Nem o motoca, nem a árvore se feriam. O cara quis atravessar a árvore. Esse motoca flagra o motorista que aparentemente está... Não, que aparentemente está bêbado ao volante. Bateu a roda na calçada. O dobro... Nossa. É, esse cara já tinha que ter chamado a polícia, né, mano? Se ele não chamou ainda, não sei, né? Motorista bateu o carro nessa rotatória. Antes que esse cara bata em alguém, né, mano? Curou o pneu. Vai chamar como pilotando? É, rapaziada. Que lama? Motoca segue pra fazer uma entrega em Alford Point. Caralho! Subúrbio de Sidney. 2h10 da tarde, a pessoa pediu uma garrafa de vodka. 2h10 da tarde pelo app. Tem que estar como? Não deve estar normal, né? O que vocês acham? Pegando na casa da cliente. Olá, dê... Olá, dê... Olá, dê... Olá, dê... Eu estou chorando. Desculpa? Eu estou chorando, eu estou desculpa. Você está chorando? Por que você está chorando? Eu estou chorando com meu irmão. Realmente? Eu estou desculpa. Desculpa sobre isso. Olá, dê... Claro, você pode me dar um abraço. Não é isso. Relaxa. Tudo vai ser bom. Tudo bem? Muito obrigada. Não é isso. Eu não entendo o que está acontecendo com seu amigo. Você terminou o seu relacionamento? Sim? Caralho, mano. Tudo bem? Você está bem? Mas eu me sinto que estou falando na universidade. Você está falando na universidade? Desculpa, eu não queria falar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Desabafando, velho. Você precisa de alguma ajuda? Você precisa de alguma barra? Eu vou estar bem. Tudo bem, tudo bem. Obrigado, senhor. Obrigado. Tenha uma boa noite. Eu espero que você fique melhor, tudo bem? Psicólogo e entregador. Ó a casa, mano. Ó a casa. Que loucura, Joe. Mas... O cara falando em inglês. Não, everything is gonna be alright. Não sei o que. Daí termina, a mina vai embora. Que loucura, Joe. Mas... Não sei quando... Mas eu não vou amadurecer e vai passar por cima disso. Ai, mano. E tá tudo certo. Perguntei se ela precisava que eu ligasse pra alguém. Ela falou que não, que ela vai ficar bem. Mas tá bom. Ai, mano. Paulínia. Ô, esse é o vídeo do Edu, não é? Que ele quase foi assaltado? É, esse é o vídeo do Edu, mano. Eu vi. Calma, é o vídeo do Edu esse, né? Acho que é, mano. Estava a caminho de casa, gravando apenas por segurança. Eu só saio de moto se estiver gravando. Esse eu vi. Eu vi no canal dele, mano. Momentos de tesão, chat. Momentos de tesão. Acho que ele falou que pegaram o cara depois, mano. Pegaram o cara. Tá? Só isso aí. Filha da p*** do car***, mano. 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 Filha da p***, velho. Que arme era falso, mano. Pelo que ele falou. Nessa hora eu lembrei que você estava gravando. Que m***a foi essa, car***? Devia ter atropelado. Cara, se o motoqueiro atropelar alguém, o cara cai junto, né, mano? Tem como ele atropelar alguém de moto, né, mano? Salve, rapaziada do X-Race. Eduardo aqui. Acabaram de tentar me roubar, mano. Com certeza a arma era falsa, velho. Nunca façam isso, gente. Pelo amor de Deus, mano. Cara, você tinha muita certeza, Edu, porque pra mim... Essa bateria da câmera tá no osso, velho. Ele se chama Eduardo? Não. Edu é a abrevição de Edu... Ah, não é Eduardo mesmo. É BRK esse Edu. Era uma nerf, era. Ele vai ver o cara de novo agora, hein, chat? Ah lá, 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 lá! Spoiler! Você viu? Não vai, não vai. Só que ele não sabe que a polícia tá aqui, ó. Às vezes ele sabe, né, mano? Falem isso, mas acabei filmando o puto. Puto não, porque acabou a bateria, né, Edu? Se não me engana. Tirou o capacete pra não tomar tiro, né? Opa! Acabaram de tentar me assaltar aqui na rua de trás. E eu filmei. Oi? Não, tentaram levar, mas eu acho que era de singular. Caralho! E ele tá correndo a rua de trás com uma camisa do Corinthians, um casaco, eu tô filmado aqui. É... Pargo... Pargo... A pé... Bem alto. Um só. Um só. É... Já que ele tá com o Corinthians, bonzinho ali, assim, ó. Um indivíduo pargo, mais ou menos que um metro efeito. Cara, mais alto que isso. Um e oitenta e cinco, quase um noventa. Caralho! Um e oitenta e um noventa, mano. Nessa hora, o policial informa as características via rádio pra todos os policiais que estão na região. Ele me orienta a ir até a delegacia da Polícia Civil pra registrar um boletim de ocorrência. Pessoal, eu não sei quanto tempo de bateria eu tenho aqui. Pô, não acabou a bateria. Achei que ia acabar. Eu tô com a moto da minha esposa aqui, certo? E... Eu corri, velho. Não façam isso, mano. Tô errado, tá ligado? Só que esse maluco se f*** que tá filmado aqui, entendeu? Ele tomou no c*** dele. Então, é isso aí, velho. Vou deixar a cara dele exposta no vídeo. Porque caso alguma coisa aconteça comigo, Eduardo aqui, você já sabe quem foi, beleza? Aí eu vou... Cara, deu exposed ainda, deu exposed ao vivo, olha. A foto do artista aí pra... Pra polícia aqui. Provavelmente vão pegar ele, tá? Já pegaram, eu acho, mano. Eu vou até o final. Porque... Isso que é bom andar gravando, velho. Vocês acham que eu tô falando bagulho porque eu sou dono do X-Race? Não é não. É por causa disso, velho. E aí, o que eu faço? Mostro lá, vou lá na polícia, mostro a imagem dele. E ele vai preso, mano. Entendeu? Não tem... A prova tá aqui, tá na minha cara a prova. Não façam isso, pelo amor de Deus, velho. Não façam isso. Não saem, mano. Correndo. Já deve ter sido solto. Eu acho que foi, mano. E eu falo pra todo mundo que manda vídeo, eu falo, mano, não corre, velho. Entrega a p*** na moto e já era. Mas, mano, na hora é f*** pensar. Na hora é f***. Na hora é muito difícil, velho. Tá? Desculpa aí os palavrões aí. Mano, você tá maluco, velho. Mano, nunca passei por uma quita dessa. O vídeo completo está no meu canal. Eu assisti, Edu, tá? Tava aqui em casa, né? Nosso amigo Flávio gravou este vídeo no bairro Santa Cecília. Abrir a porta, né, mano? Pra não esquentar muito lá dentro. Não vai apagar, hein? 15 minutos depois. Aí, ó. Nossa! O carro derreteu a roda e foi pra baixo. Ah! E pegou o outro. Meu amor. Estão tentando arrombar o carro pra tirar o carro de trás. Pra não pegar fogo no carro de trás também. Nunca faça isso. Se liga nisso. Gente, ninguém ligou pro bombeiro. Não é possível que o bombeiro demora tanto pra chegar assim. Será? Não é possível, né? Poxa, você passou 15 minutos. Demora assim? Uma hora? Estão tirando na mão. Ixi! Deu um pipoco ali. O pneu do Step estourou. Ah, devem... Tá, demoraram meia hora pra chegar aqui. Porra, foi bastante tempo, né? Os bombeiros conseguem extinguir as chamas. Ninguém se feriu. 30 mil o carro já foi, tô? Não, já foi, né, mano? Manque Bréa Plus 2, Camicaz Bréa Plus 21, Caconiano Bréa Plus Sub, Bunny Bréa Plus 4. Você sabia que um carro exige entre 1.900 e 3.800 litros de água para que o incêndio seja totalmente apagado? Caralho, é muita água, hein, mano? Um Tesla Model X pegou fogo em Austin, Texas, e foram necessários entre 114.000 e 152.000 litros de água para apagar o fogo. De acordo com os bombeiros, o fogo nas baterias do veículo apagava e logo após, acendia novamente. Caralho. Gente, não é meu carro, mano. Caralho, velho. Ainda não acabou! Cavalinho 1126. Nossa. Nossa. Será que tem conserto? Ah, é só dar uma pintada por cima. Tá novo, né, mano? A moto caiu com o vento, mano. Nossa, eu vi outra coisa aí, mano. Caralho, é um dinossauro, mano. Na moral. Um dinossauro. Jurássica e Cotia, mano. Por que o cara tá levando um dinossauro, mano? É o Dino? Que isso! Bom vídeo, pô. Vídeo bom, vídeo longo. Pô, também ficou mó tempo sem X Racing, né? Bom vídeo, hein, chat? Não? Pô, foi um bom vídeo, mano.